We're gonna fly Eu já peço pra vocês irem deixando o like E o seguinte, né, uma proposta Pra vocês, vocês me pediram Tantos, tantos, beleza, é que é tantos Tantos, português, alô, errado E né, corrija isso aí, vamos aprender Português, amigo, vamos. Enfim, galera Então, vocês me pediram tanto Pra eu fazer aí, tal, os vídeos de Skywars Egg, né, Skywars Egg Wars E tal, que eu decidi Pensar sobre isso Então, vamos fazer o seguinte, caso vocês queiram Egg Wars aqui no canal, aquele Skywars Egg Wars Deixa o like nesse vídeo pra mim saber o que vocês querem Que amanhã eu já trago pra vocês, demorou? É porque é um vídeo mais longo, então eu tenho que saber Se a galera quer mesmo, então, né, galera, com certeza Vai ser um vídeo muito longo, porque é uma partida de Egg Wars Pra quem não sabe, durante 30 a 40 minutos É, é muito, mas enfim Espero que vocês gostem do vídeo, até o próximo vídeo Mentira, vamos lá pro vídeo. Aí, é isso aí Eu só volto aqui, nós estamos no Insane Mode E eu queria pegar kit, mas só que eu não consegui Eu peguei kit aqui. Você pegou? Peguei. Nossa! Eu fiquei meia hora Jogando naquela merda lá pra pegar kit pra chegar No meio do jogo e não usar o kit. Nossa, eu peguei uma espada Aqui de Sharp. Boa. Ah, eu acho que nossas ilhas São separadas, amigos. Nós somos separados Mas eu posso matar você? Como que é? Nunca devia Então, você pode me matar, mas será que você não deve me matar Porque nós somos... Ah, será? Nós somos o quê? O que nós somos? Inimigos Ah! Ah! Falei tudo, né? Entendi Beleza. Quer que eu te mato ou nem? Você tá na ilha do lado ou não? Ó, vou ajudar Vou ajudar o cara aqui, ó. Ó, você não vai me atirar Não, né? Não vou atirar no trouxa aqui, ó Acertei uma. Nossa! Acertei duas Tá chovendo aqui do lado, viu? Várias bolinhas passando Nossa, que lindo. O cara tá tentando me acertar aqui Altas bolinhas? Altas bolinhas? Ah, eu tô te vendo Nossa! Que isso aqui? O cara me deu uma flechada Com fogo, velho. Ô, louco Quebrou meu braço. O meu braço? O meu braço O meu braço. Vou pegar ele por trás, mano Sabe aí, você é mó playboy. Nossa! Que isso? Ataque terrorista? Tá, eu vou pegar ele. Acertei na cabeça Cuidado, mano. Tô te flechando aí. Eu tô vendo Tá vendo? Acertei também a flecha, né? Ele acertando a minha, a gente devolve, né? A vida dá em dobro Nossa, ele tem skin de frango. Olha lá, que mentirinho A vida dá em dobro, né, amigão? Eu tô com 200... Eu tô te traindo, vai. Tá distraindo? Você tá aqui? Mas tem outro cara aqui do meu lado que tem flecha também Puta vida. Entendeu? Mano, ele tá mirado Em mim, olha que viado. Deixa eu tacar um Egg nele. Toma. Taca o teu Zeg nele. Ai, que isso, velho Skyward Zeg? Skyward Zeg? Oi? Skyward Zeg? Skyward Zegão? É Gão? Tá, eu coloquei água. Tá, beleza. Eu tô numa outra ilha aqui Que eu cheguei. É muito dano a flecha dele. Só que o cara que tava nessa ilha, ele sumiu Mas eu não sei pra onde ele for. Ele sumiu misteriosamente Do nada, né? Do nada, do nada Com o coração, velho. Acho que eu vou morrer Não, não vai não, mano. Não faz assim Ah, não faz assim Não faz assim Te dou o meu telefone Já ouviu essa música? Não Você me disse, eu não amo Nossa, essa música era mal antiga, velho Que saudades Sabe que essa música retrata? A nossa história? Não A minha adolescência Mentira Ah, eu te liguei Essa música não fez parte nenhuma da minha vida Mano, eu tô sendo apagado por dois, né? Será que você pode, assim, fazer a contenção aqui? Amigo, eu tô... Olha, eu não queria te botar a versão Mas eu estou encantando meus itens Beleza Encanta aí, enquanto eu morro, tá? Isso, pra que eu possa te salvar E ter uma espada boa Para nos dar a vitória, entendeu? Entendi Você entendeu tudo o que eu quis dizer? Ó, eu tô encantando aqui, ó Vou pegar uma espada com... Com... Repulsão Ah! Beleza Eu peguei uma espada com repulsão Ah, agora tá vindo o tiro do meio, velho Tô... mano Eita, caralho Fica assim não, Franfo Ó, eu tô pegando... Só os... Encantamento bosta, tipo... Só um bem bosta, tipo Não, não Tipo, peso pena Quase que eu morri Eu nem vou encantar o capacete Pra não pagar micão Você pode me ajudar aqui? Assim? Ó, ó Ai, ele vem na minha ilha, cara Calma, 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 Franfo Calma, Franfo Você tá do outro lado Não tem nem com o meu ir aí Matei, matei, matei Boa, moleque É um gênio Cara, morre Já te falei que sou o gênio do Skywars? Não Jogando Skywars com o meu irmão Fran Alô, mano Jogando Skywars com o meu irmão Aí, mano Os itens dele tá tudo aqui, velho Fala isso não Ó, eu tô no meio Eu tô no meio Eu tô no meio Eu tô no meio Tem alguém no meio? O cara que tava no meio Tá aí no meio ainda? Não sei Ô, louco Já cheguei... Mano, já cheguei no meio já E os bar... Ó, foram refilados É, é porque, tipo É porque eu cheguei no meio, entendeu? Eu chego... Quando eu chego no meio Quando o mestre chega... Ele detecta, né? Isso O mestre chegou, ele detectou Falou, ah, não Eu tenho... Eu tenho que voltar Eu tenho que voltar tudo, ó 64 flechas Ó, Franfo Tem eu, você E mais dois caras Tem esse cara aqui do lado, né? E mais dois caras A gente vai ganhar, mano Fé no pai Fé no pai que o quê? Não sei se é ditado aí Não é meu vocabulário Fé no pai que o inimigo cai, amigão Gostou? Aham Aí, pode usar nos vídeos, ó Fé no pai que o inimigo down Cai? Isso Boa Ó, peraí, ó A gente vai fazer o seguinte Eu tô perdido aqui Porque eu não sei o que a gente vai fazer Olha, eu matando o cara, hein, Nê? Matou? Matou? Falou, parceiro Boa, molecote Vai lá Eu não fiz nada na partida até agora Eu não fiz nada E eu tô procurando o outro cara ainda Porque eu não tô achando Só tem nós Não, tem eu, você E ainda tem o down Warming Eu só tô vendo o eu e você aqui na partida Você deu o tab Então, pode dar isso Ah, tá Só tem eu e você mesmo Sabe, pronto Olha, cara Eu acho que um BVP justo Todas as amizades acabam no dia, né? Sacola Sacola Demorou Toma aí Amigão Errou Amigão 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 Ó, ó Amigão Ó Flau Errei Ó, agora vai, hein? Ela vai se ferrar também Ó, tá o despertador aqui Até o alarme toca, né, galera? Aí, o despertador parou Agora sim eu posso voltar Toma Ah, amigão Você nem tira dano de mim Eu tenho maçã Também tem Toma Amigo, você não vai muito longe assim Você não tá ligado, ó Você não vai muito longe assim Ninguém vai se acertar Ó, todo torto Ó, todo torto Todo torto Todo torto Então toma, vai Toma aqui, hein Ó, tchau Ó, a chest de novo Meu, esses barulhos vão vir Nossa, você tá muito fodido agora Leva a mão não, mas você tá muito fodido Você tá muito fodido Sabe o que é isso, tá fodido? Ai, que você também tem Desgraçado Ah, volta aqui, Franfô Volta aqui, Franfinho Volta aqui Não faz aí não Faz aí não, faz aí não Faz aí não, Franfinho Vai, tchau Tchau, Franfinho Tchau, tchau Opa Ai, que safado Fica aí, esperto, né, mano? Tá correndo? Vai correr até quando? Até quando eu ganhar Vai correr até quando? Vai correr até quando? Vai correr até quando? Não pode, não é legítimo Vitória vem Onde a vitória vem? Ah, tá Demorou O foda é que você esqueceu uma Enderpill aqui, né? Você tem? Você esqueceu uma Opa, Franfô, beleza? Beleza, Franfô Beleza, Franfô Beleza, Franfô Beleza, Franfô Beleza, amigão Beleza, amigão Ó, amigão, ó, amigão Ó, amigão Não corre não, amigão Ah, foi pra Deus? Ah, foi dar um rolê Ah, foi dar um rolê com Deus? Que pena Aí, voltamos aqui, voltamos aqui, Franfô E nós estamos numa partida Que é, no caso, agora O Insane Mode Porém, o Insane Mode Que é em dupla, né, amigão? Que é, agora a gente é uma Nós estamos uma dupla Oi, toda vez que você fica com um baú bom, né, velho? Não pega porra, né? Pega a espada de gemma, então, ó Cadê? Aí, ó Boa, molecão Você tocou duas espadas É que eu tô do meu kit, entendeu? Ah, entendeu Eu tô de espada da farinha Ó, o cara aqui já Caraca, cadê o meu? Malandro Malandrão Ó, pera, pera Você não pode ir sozinho, Franfô Nós somos uma equipe Matei, matei um Beleza, vamos pegar o outro Cadê o outro lixo? Ele tava aqui Cadê o resto? Você escondeu em algum lugar, Franfô Meu Deus do céu, velho Bora, bora atrás dele Você pegou outro baú aqui? Oi? Não, né Cadê esse, cadê esse, cadê esse cara? Eu acho que ele caiu sozinho Eu acho que ele caiu também Ó, ó, se liga Eu tenho itens pra você Ó, tem isso aqui Você tem item? Você tem bolinha de gude aí? Ou bolinha de gude não? Bolinha de neve? Tem, eu jogo Jogo bolinha de gude todo dia Bolinha de gude não, neve Tem, ó Toma aqui, ó Toma Ah, os caras já vêm na nossa aí, né Ó, ó, ó Calma, calma, calma Calma, moleque, calma Calma, aqui é tudo nosso, ó Taca flecha neles, taca flecha Coloca mais, coloca mais um coisa aqui Coloca mais um Isso Boa, Franfinho Boa, Franfinho Bora Agora só aí, só aí Só vai Só vai, só vai, só vai Matamos, matamos Beleza Ó, outro aqui, matamos, matamos Matou, ô, louco Morreu também, amigão Vai tudo na palada só Ó, peraí Agora aqui nós temos uma poção de ís Aqui é de regeneração Ah, já atacou, beleza Muito rápido Tá bom, né Eu vou usar de vídeo Caralho, eu usei as três de vídeo instantânea Pensando que era bebível Meu Deus do céu Bebível Escarou antes das palavras erradas É, palavra nova Ah, mas eu nem ligo Eu tenho de regeneração mesmo Eu, sabe o que eu faço? Eu farmo poção Você farma? Farmo Que isso, farmar? Não conheço Ah, esse verbo farmar? É, é novo? To farm You farm I farm We farm Ele é inglês, né? Isso Gostei, gostei Eu não vou arriscar nem fudendo Eu não tô com medo Eu tô com medo de perder minha gameplay Calma, calma É tudo na cautela aqui, ó Cautela Viva Ó, já vai aqui pro meio, tá ligado? Bebe Água, grava Já foi, já foi Já tá no meio, já? Você é um gênio Eu já falei que você é um gênio? Você já falou, mano Nossa, você é um gênio, velho Nem acredita que você já falou, né? Não É porque, é porque, tipo Eu acho que é tão Sai tão no momento, velho Que É, tipo Eu tenho tido umas 10 mil vezes, não é verdade? Aham É verdade, Nilce? Nilce? Isso Isso Na verdade, você não sabe Não é verdade Eu conheço esse meme Ah, não Porra, pessoal Ele não conhece, na verdade, Nilce, mano Nilce? Nilce Sabe quem é Nilce, não? Casal de nerd? Que casal de nerd, mano? Só usando droga? Caralho, como assim? Casal do leão Isso Leão de nerd Olha Leão de nerd? Isso É um canal bom É? É mó da hora, eu vejo todos Ah, como que a gente vai fazer pra ir no cara lá? Tá, beleza Agora a gente vai fazer o seguinte Ah, tem aqui esse caminho aqui, muito louco Isso Então, é isso que eu ia falar A gente vai sair correndo É igual o AP muito louco Ah, é igual o AP muito louco Aí sim, moleque Ó, agora a gente só mata Tá ligado? Ah, ele tá fodido, mas só Ah, o problema é dele Ah, a gente tá com a posição Morri aí Morri que você morreu, viu? Você matou? Morri também Aí, é esse que se ganha, né? Nosso time é muito bom E aí, ó Então, isso aqui foi o final do vídeo, galera Tô gravando onde eu comecei Olha que legal Vocês não veem nada lá pra baixo Olha que legal Olha que bonitinho Mas, enfim É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Caso tenham gostado do vídeo Deixa de deixar o seu like E o seu favorito E também comente algo aí Demorou? Seu comentário é muito importante Eu leio todos Então, é isso aí Até o próximo vídeo do canal Abraço, falou Tchau Tchau